Música Olá, o UFPB Acontece está no ar. O prazo de seleção para o programa de pós-graduação em artes visuais da UFPB e da UFPE foi prorrogado até amanhã, dia 10. O Hugo Bispo tem os detalhes. Serão oferecidas 24 vagas, sendo 20% delas reservadas a candidatos autodeclarados negros, indígenas ou com deficiência. As inscrições poderão ser feitas no site do CIGA. A seleção ocorre entre os meses de novembro e dezembro deste ano. Para mais informações, basta comparecer pessoalmente à secretaria do programa localizada no CCTA, Campus 1 da UFPB, em João Pessoa, ou ainda acessar o site que aparece na sua tela agora. O Hugo Bispo para a UFPB Acontece. Amanhã, um conjunto de especialistas no campo da educação popular e na obra de Paulo Freire, se reunirá no auditório do Centro de Educação, no Campus 1 da UFPB, para expor e debater o legado desse que é um dos principais educadores do século XX. O evento terá início às oito e meia da manhã e a programação contará com duas mesas redondas e uma palestra. As inscrições podem ser feitas presencialmente ou através do site www.eventres.com.br barra Pedagogia do Oprimido. O UFPB Acontece fica por aqui. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus